Salve, salve, galerinha do canal, Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje é um vídeo muito massa, cara, o vídeo que vocês têm pedido muito aí, que é um combo do Cristiano Ronaldo aí, muito massa, tenho certeza que vocês vão gostar, tá certo? Mas antes da gente fazer o tutorial aí, me segue no meu Instagram, o link tá na descrição aqui, tá certo? Se inscreve no canal, deixa aquele like pesadão e compartilha com os amigos aí, pra gente poder crescer mais canal, chegar a um milhão aí, é só precisando chegar aos 700k primeiro, né, então ajuda nós aí, é nóis, bora pro vídeo, é nóis. Galera, então vamos lá pro passo a passo, certo? Então a gente começa o seguinte, manda a bola pra mim aí, Vinícius. Então são sete passos que nós vamos tá fazendo pra poder executar esse combo do Cristiano Ronaldo, tá certo? Ele tá conduz a bola pra cima do marcador, ok? E nessa condução de bola, ele tá conduzindo, ele faz primeiro duas pedaladas, ele faz um, dois, em movimento. Então seria um, dois. E aí, depois que ele faz essas duas pedaladas, ele faz um toque com a direita, como se fosse pra cima do adversário, mas na verdade o toque é curtinho. Então ele dá um toque e já corta de novo pra cá, pra ele poder emendar depois a outra parte. Então seria, os quatro primeiros passos. Um, dois. Três, três dando um toque, quatro voltando. Beleza? De novo, ó. Então pedalou. Um, dois, três, quatro. Lembrando que esses quatro passos são todos em movimento, tá certo? Depois que a gente fez o quatro, certo? Então ó, um, dois, três, quatro. Eu vou fazer o quê? Vou dar uma pedalada, balançar o corpo mesmo, fazendo o quinto passo. Então ó, cinco, certo? Quinto, né? Tum. E aí, eu vou fazer o quê? Depois que eu dei o quinto aqui, eu vou fazer que eu vou sair aqui o sexto e aí eu vou cortar fazendo o sétimo, certo? Pra eu poder cruzar essa bola na área ou até mesmo pra finalizar a bola no gol, tá certo? Então ó, vamos fazer todos aqui em sequência. Então ó, a gente faz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Seria isso, tá? Só que em movimento. Então, de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E aí dá o corte. Beleza? Tranquilo? Vamos fazer em movimento aqui. Em movimento seria assim ó. Vou conduzir então. Conduzi, pedalei, pedalei, cortei e balançou, cortou. E aí, vai embora. Então seria esse aqui, o drible do Cristiano Ronaldo, esse combo aí, tá certo? Então acompanha os exemplos aí. Vamos embora lá, hein? E aí, vai embora. E aí, vai embora. É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Obrigado Pedrinho pela força, valeu Vinicão pela força. Galera, treina bastante aí, tenho certeza que vocês vão conseguir executar aí com facilidade. Basta treinar que vocês vão arrebentar, fechou? Então fica com Deus, um abraço e fui!